Ah, e dessa vez eu fui visitar um parceiro antigo junto com o pessoal da Yoga. Lembra que eles queriam me apresentar a gestão suave? Então hoje a gente veio aqui na Amor com Açúcar. Eu já conheço a marca desde a primeira loja, isso tem nove anos. E eles usam a plataforma da Yoga. O cardápio deles é bem variado e aqui a André optou pelo cardápio físico com o lançamento do pedido direto no tablet. Mas a Yoga também oferece cardápio QR Code e cardápio e garçom digital. E em poucos passos o pedido é lançado no sistema e impresso. E a cozinha já pode começar a produção. Parou com esse negócio de anotar pedido no caderninho, né? Pedimos os meus bolos prediletos, red velvet e pistache com framboesa. Nas opções salgadas, croissant recheado. A nova loja Amor com Açúcar tem sete meses e está numa casinha super intimista no Parque das Castanheiras. Sabe aquele dia que você quer tomar um café da tarde gostoso? É pra lá que você vai. Tudo feito pra garantir a melhor experiência para os clientes. Hora de fechar a conta e foi super rápido. O André aproveitou e me mostrou um pouco mais de como é simples usar o sistema Yoga no balcão. Eu sempre gostei porque tem amor e tem açúcar. E agora com a gestão suave ficou ainda melhor.